Jude Bellingham já tem uma camisa aposentada, mas você sabe como ele conseguiu isso mesmo sendo tão novo? Antes da badalação do Real e do Borussia Dortmund, Bellingham já era tratado de maneira especial pelo Birmingham City. O Birmingham City é um time da segunda divisão inglesa que foi responsável por toda a formação do jogador. Ele estreou no time profissional do Birmingham em 2019, com 16 anos e 38 dias, sendo o jogador mais jovem da história a atingir tal feito. Bastou apenas uma temporada no time de cima para que ele fosse negociado com o Borussia Dortmund por 23 milhões de euros. Logo após essa negociação com o time alemão, o Birmingham comunicou aos torcedores que a camisa 22, que era usada por Bellingham, estava oficialmente aposentada. O clube entendeu que aposentar a numeração de Bellingham seria uma maneira de que todos no clube sempre se lembrassem dele e também um jeito de motivar novos jovens a atingir o mesmo sucesso que ele.